A Rony Tones voltou uma reportagem, né, se a gente pode chamar assim, dizendo que a Warner encomendou uma pesquisa interna ali para descobrir que a campanha do Snyder Cut foi toda encomendada, foi toda por buts no Twitter. A Warner até agora não confirmou nem desconfirmou, mas eles também vão além. Eles dizem que a campanha física que estava espalhada pelo mundo com pessoas com cartazes, avião passando, o cara H4, foi patrocinada por duas pessoas em específicas. O Snyder, o Zack Snyder, ele apagou do bolso dele, e o Ray Fisher. O que vocês acham? Isso agora importa? O filme já saiu, por que isso importa, Gabi? Não, importa porque a galera queria que o Snyderverse voltasse, né? A ideia... Você acha que tinha a diferença disso ainda? Ah, sempre tem, Jorge, sempre tem, sempre tem. O B.A. Fleck está sempre aí na esquina, né? O potencial que a campanha teve. Você abre o Twitter e tem, tipo, 5 milhões de pessoas tweetando isso daí. Eles já vêem o ganho potencial disso daí, cara. Mas eles não ganharam o que eles queriam. Eles ganharam a assinatura. Ganharam, conseguiram. Não sei, ganharam, não sei. Na abertura deles, viu, o Mac só tinha o Snyder Cut de novidade. Eles ganharam. Beleza, se eles ganharam, ok. Mas você acha que eles vão arriscar de novo? Fazer um filme... Não, mas aí que tá. Até eu, que queria o Snyder Cut, tem. Acabou ali, tá bom. Chega, deu. Até... Acabou, entre aspas, né? Acabou, mas com gancho, né? Não, mas eu digo, acabou a história. Tipo, o que ele queria mostrar, ele mostrou. Tá bom, chega. Deu? Não, ué. Os atores nem estão mais lá, Gabi. Os atores nem estão mais lá. O Ray Fisher não pode pisar no Warner. Wesley Miller amazou pessoas todo dia. Eu vou te falar porque não acabou. Eu vou te falar porque não acabou, gente. Ele balançou a porra do Snyder Cut dele, o corte dele do caralho a quatro. E dois, três meses depois, ele mostrou uma fotografia do suposto Lanterna Verde que ia estar no Snyder Cut, velho. Quando a Rolling Stones fala que a Warner foi enganada pelo Snyder, que patrocinou as hashtags, me dá a entender que a Warner é muito burra e achou por algum momento que hashtag tem alguma chance de você subir 5 milhões de hashtags no Twitter e não ter boot. Não tem como. O Zack Snyder é um pilantra. Ele tava enganando a Warner, velho. Ele tava pegando a filantra. Ele tava pegando o dinheiro da Warner e fazendo outra coisa, tá ligado? Ele é um pilantra, cara. Não, cara, o que é isso? Ele tava pegando o orçamento. Ele tava pegando o orçamento. O Gabriel tá super certo nesse ponto. Ele realmente enganou o orçamento. Ele pode enganar o orçamento? Não, foi nesse sentido, Matheus. Ele recebeu a verba X, certo? Aí a Warner falou assim, você não pode gravar o Lanterna Verde, você não pode gravar a cena do Flash, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele gravou tudo e deixou guardado. Tá errado? É imoral. Ele tá pegando o orçamento que era pro CGI, pra terminar o CGI, ele tá filmando rechute. Não, mas aí ele faz em casa, cara. Ele faz em casa o CGI. Não é isso, cara. Tá errado.